A localidade de Itaiozinho realizou no último fim de semana a tradicional festa do padroeiro São Sebastião. Muita gente prestigiou no sábado o baile animado pela Banda Real do Paraná. Já no domingo, a celebração da Santa Mista reuniu diversos fiéis na capela da comunidade. Durante o dia ocorreu um torneio de futsal. Ao meio-dia foi servido o tradicional almoço e na sequência foi realizado o bingo da festa. O coordenador-geral da festa do padroeiro, José Meurer, conta que para a festa acontecer é necessário muito trabalho da equipe. Meurer explica que a cada ano os organizadores se empenham em realizar uma festa maior e melhor e agradece a grande participação da população. A ideia seria sempre melhor. Santa Joia do Campo, Santa Terezinha, Cobredor, Salete, o pessoal participa bastante. Rio Paulo, Santa Maria. Durante todo o domingo, diversas equipes participaram do torneio de futsal. Se chora, lá se come, lá se bebe, se quiser pode dormir.